Muito bem, tópico número 3, a arquitetura de uma aplicação baseada no OpenSwing. Aqui nós temos três gravuras, a primeira uma aplicação duas camadas, cliente e servidor, uma aplicação três camadas rica para a internet, mas uma aplicação web, e uma aplicação três camadas também rica, só que distribuída. Qual é a diferença entre elas? Bom, em primeiro lugar, vem a explicação aqui das aplicações cliente e servidor. Ou seja, você vai ter lá um programa Java instalado e sendo executado na máquina do usuário. Essa aplicação vai conter as camadas de apresentação, de regras de negócio e de acesso aos dados. Ok, esse tipo de arquitetura é chamada de cliente e servidor, ou de duas camadas, porque você tem duas aplicações. A sua aplicação que você criou, que vai estar na máquina do cliente, e você vai ter uma camada de sistema de informação, como ele menciona aqui, que vai estar em uma outra máquina, na máquina servidora. muitas vezes é um banco de dados, a maioria das vezes é um banco de dados. Então, nós podemos ver aqui, que do lado do cliente, você vai ter os controles gráficos, a aplicação em si que você criou com os controles, as classes de recuperação de dados, a camada de regras de negócio, que vai acessar um banco de dados, através do JDBC, ou que vai armazenar e vai ler e gravar dados em arquivos, em uma outra máquina. Segunda opção, aplicações stand-alone, são aquelas aplicações em que não existe a figura de uma máquina servidora, tudo é feito na máquina do usuário. Então, vai incluir a apresentação, regra de negócio e acesso aos dados num único programa. E onde é que os dados serão armazenados, por exemplo? Vão ser armazenados no disco local, através de arquivos, ou através de um banco de dados local, mas a figura de um servidor à parte não existe nesse tipo de aplicação. Aplicações três camadas, mais aplicações web. Aplicações web em três camadas. Como é que funciona esse tipo de aplicação? Ela é particionada ou dividida em três programas distintos. Você vai ter a apresentação, o programa que vai incluir a apresentação para o usuário, e vai ter também a regra de negócio para recuperação de dados remotos, através do protocolo HTTP. Esse programa será executado na máquina do usuário. Você vai ter um programa do lado do servidor, que vai conter as regras de negócio, as camadas de regras de negócio e de acesso aos dados. Esse programa será executado dentro de um servidor de aplicação, como o Tomcat, por exemplo. E, finalmente, você vai ter um servidor de banco de dados, ou outro tipo de armazenamento. Na maioria das vezes, a esmagadora vai ser um servidor de banco de dados. Ele vai fazer uma comparação entre o Swing, o Open Swing, por exemplo, e o Ajax. Se você quiser ter aplicações ricas para a internet hoje, uma das formas de você ter é utilizando o Ajax. Só que a curva de aprendizado é bem maior do que se você fizesse com o Open Swing. Além da curva de aprendizado, tem também o visual. O visual feito com o Open Swing vai ficar muito superior a uma coisa feita em HTML com Ajax. Podemos ver aqui a figura da aplicação web, uma aplicação rica para a internet, onde, do lado do cliente, ele vai ter a aplicação em si, com a grade, os botões, os menus. Isso vai rodar aqui no cliente. E ele vai ter também as classes de recuperação de dados. Essas classes, através do HTTP, vai se comunicar com as classes que estão rodando aqui no servidor de aplicação. Tomcat, por exemplo, como já mencionado. Através dessas classes aqui que estão rodando no servidor de aplicação, é que você vai ter acesso ao banco de dados ou a um outro sistema de armazenamento. Por fim, nós temos aplicações ricas para a internet, só que aplicações distribuídas. Então, a aplicação do lado do cliente, ela vai se comunicar com a aplicação do lado do servidor, mas não apenas através do protocolo HTTP. Vão ser utilizadas outras técnicas de conexão. Por exemplo, RMI, que é a Invocação Remota de Métodos. Aí, no caso, o servidor de aplicação, ele vai estar trabalhando com EJBs. Ou então, será baseado em SOAP, que é o HTTP mais o XML. E aí o servidor vai ter lá um conjunto de web services para retornar as respostas em XML para a sua aplicação. Podemos observar aqui que é bem parecido. A diferença aqui é através do método de comunicação. Em uma aplicação web, você usa HTTP. Em uma aplicação distribuída, você vai usar RMI, SOAP e etc. Mas o resto aqui é igual. Tá, e como é que o cliente vai fazer para instalar a aplicação? No caso de aplicações cliente-servidor e stand-alone, você vai criar um executável, como vai estar sendo explicado aqui nesses parágrafos abaixo, e o cliente vai instalar a aplicação na máquina dele. Ok? No caso do cliente-servidor, um banco de dados terá que ser instalado lá em uma outra máquina, na máquina-servidor. É que pode estar dentro da própria empresa do cliente ou fora. No caso das aplicações para a web, tanto a web applications e as aplicações distribuídas, você vai fornecer, através do Java Web Start, a aplicação para o cliente baixar para a máquina dele. Ele vai fazer o download dessa aplicação. É interessante essa modalidade aqui, porque toda vez que o cliente for entrar na aplicação, ela pode verificar se existem versões mais recentes. e antes de iniciar a aplicação, ele pode baixar essa atualização. Ok? Então é isso. Deu para ter uma noção de como ficam as arquiteturas das aplicações quando você utiliza o OpenSwing.